Boas Gamers, daqui é o Mark e mais um vídeo do MF Gaming. Hoje a trazer aqui a review de um dos jogos mais aguardados do ano e é para mim uma honra poder ter sido das primeiras pessoas a jogar este jogo. Ando a jogar Death Stranding há 3 semanas. Agradecimento muito especial à Playstation Portugal por me ter dado esta oportunidade. Eu trago-vos aqui a primeira review de contar como é que está o jogo. Vocês vão ficar a saber se vale ou não apenas jogar este jogo na minha perspectiva sem qualquer tipo de spoilers a nível de história. Tudo o que vou falar de história acontece literalmente no início do jogo e assim que vocês começarem esta aventura vão-se a perceber tudo o que eu estou a dizer. Mas eu tinha de dar aqui um bocado de enquadramento. Portanto, vamos então para a review de Death Stranding. Pois é pessoal, Kojima está de volta, isto depois de toda a confusão que houve entre ele e a Konami que acabou por separar ambos e que acabou também por deixar a meio um jogo que muita gente aguardava do Kojima que era o PT. Entretanto, Kojima cria o seu próprio estúdio e este é o primeiro filho, digamos assim, desse Kojima Productions. Pois é, Death Stranding, nova aventura de Kojima e vocês assim que começarem o jogo vão-se a perceber que isto é mesmo a cara dele. Eu confesso que sou um fã acérrido de Kojima e portanto este jogo seria um jogo que eu aguardava bastante. Eu vou-vos contar aqui um pouco do enquadramento da história para vocês ficarem a perceber mais ou menos este mundo, digamos assim, criado por Kojima. Mundo este que, no fundo, é o nosso mundo mas depois de um acontecimento que tudo, tudo, tudo fez mudar no mundo como nós o conhecemos. Este jogo passa-se nos Estados Unidos. Isto depois de um acontecimento que eles chamaram de Death Stranding que faz com que quase que duas realidades diferentes se unissem. A Terra como nós a conhecemos não é apenas agora habitada por humanos, animais e seres vivos que nós já estamos habituados. Agora também é habitada por BTs ou BTs que basicamente são como se uns demónios que habitam na Terra também e que basicamente são um dos inimigos do jogo. Foi criada então uma organização chamada Breaches que basicamente está a tentar ligar os Estados Unidos aos chamados neste jogo de UCA, Cidades Unidas da América. Ficamos a saber logo desde o início que essa organização é controlada pela mãe de Sam que é o protagonista, interpretado por Norman Reedus mais conhecido pelo seu papel em The Walking Dead. O Norman, ou neste caso o Sam, é um entregador da Breaches e o que é que olha o papel dele? É levar basicamente encomendas dos vários pontos da Breaches ou seja, vamos passar os Estados Unidos de uma ponta à outra sempre a levar encomendas. Logo nos momentos iniciais do jogo, ficamos a saber que a mãe de Sam falece não antes de nos deixar uma missão. Missão essa que era ajudar Emily, que estava então agora a substituir a sua mãe para voltar a reunir o país. Emily que tinha montado uma expedição com um grupo de agentes da Breaches e viajou para o oeste para fazer a ligação entre as várias comunidades para todas elas fazerem parte da UCA. Até que chegou a Edge Not City que é mesmo a ponta da costa do Pacífico controlado então na altura por Homo Demons que acabaram por capturar Emily isto porque a queriam usar para manter a independência de Edge Not City. Emily através de hologramas consegue então falar com Sam e ela, mais o Die Hard Man tentam recrutar Sam para continuar o trabalho dela criando assim uma rede chiral para conectar todos os pontos do país e no fundo resgatar Emily para que ela possa reassumir então a presidência. Esta é a principal missão do jogo é assim que tudo começa mas se vocês conhecem o Kojima sabem que isto não é tão linear como parece. Sam tem Dooms que lhes permite sentir os BTs e aqui entra uma das partes mais importantes do jogo que é a possibilidade de passar o jogo em Stealth sem lutar com estes tais BTs ou então ser apanhados por eles e quando és apanhada por eles aí tudo muda e aí é uma das partes mais importantes do jogo e também uma das partes que te vai fazer ficar agarradinha a isto. Uma das primeiras missões do jogo é levar realmente a tua mãe para ser incinerada. Isto porquê? Porque sempre que alguém falece o corpo dessa pessoa entra em necrose e depois cria uma ilha aqueles que eles chamam de ilha e a ilha basicamente é um vazio em que tudo o que está ali é absorvido para essa realidade alterada digamos assim. É um pouco difícil de explicar mas depois de jogar o jogo faz todo o sentido. Para quem já viu qualquer tipo de trailer deste jogo obviamente que aquele bebê pendurado ao peito do protagonista chamou a atenção. Este bebê aumenta ainda mais o poder dos Dooms e faz com que a gente saiba onde é que está o BT mais próximo e também o grau de proximidade a que estamos dele. Isto dá muito jeito e vocês vão ver que durante o jogo quando não podem ter o BB com vocês vocês vão sofrer e bastante. Além disso, o nosso protagonista é um reparteado ou seja, quando morre ele passa para uma ilha própria que lhe permite voltar à vida e isto foi a justificação que eles deram para nunca morrermos. Este jogo não é um simples jogo de ação e aventura visto em terceira pessoa que nós já estamos mais do que habituados a ver. Este jogo é um jogo em que a história é muito importante e a história se mistura com o gameplay e tornando uma experiência simplesmente única. Kojima já tinha dito várias vezes que é muito importante neste jogo nós termos ligações com outros personagens com outros jogadores do jogo e neste jogo vocês vão sentir isto de uma maneira muito diferente. Nós vamos poder construir habitações vamos poder construir armas vamos poder construir muita coisa que vai ajudar outros jogadores. Vamos dar um exemplo vocês querem passar num sítio e a maneira mais fácil de o fazerem é criar uma ponte. Depois mais tarde o outro jogador vai passar no mesmo sítio e vai poder usufruir da tua ponte para passar. Isto funciona para os dois lados. Tu podes mandar encomendas de uma zona da cidade para a outra através de outros jogadores pedir para eles trazerem materiais ou seja apesar de durante o gameplay tu não veres nenhum jogador a interação entre tu e eles está sempre presente no jogo. Ou seja, o objetivo do jogo é reconectar as cidades isoladas e deixar de ter assim uma sociedade tão fragmentada. Kojima já disse e reforçou várias vezes que isto não é um jogo de furtividade de tiro em primeira pessoa. Aqui tudo é diferente. E Sam no fundo no fundo apesar dos dooms apesar dos poderes não deixa de ter necessidades humanas. Ele tem de tomar banho ele tem de descansar ele tem de ir à casa de banho ele tem de urinar mas aqui tu vais perceber que os poderes que tu trazes contigo vão poder ir muito além do simples facto de poder sentir os BTs. Não é por este jogo estar cheio de atores de cinema que vai tornar o jogo mais interessante mas obviamente que tendo bons atores obviamente que a tua experiência é melhor porque visualmente vai te atrair mais. Neste jogo além de Norman Reedus como Sam também tens Lindsay Wagner como a Emily tens o Mads Mikkelsen como o Cliff este que é mais conhecido também pelo seu papel de Hannibal Lecter na série tens a Margaret Kaylee como Mama Troy Baker também o Joel do The Last of Us é um dos mausões do jogo o X Tommy Earl Jackens é o Die Hard Man e Leah Seidoff é a Fragile também tens Guilhermo Del Toro e o Nicholas Weeding neste jogo portanto tens aqui muitas estrelas que tu vais reconhecer da tua televisão eu demorei perto de 70 horas a acabar a missão principal obviamente fiz algumas secundárias e fui explorando um bocado o mundo mas nada especial foi um bocado a correr para tentar acabar o jogo antes do lançamento do jogo para vos poder trazer aqui a review mas no entanto vocês têm muito para explorar e muito mesmo porque este mapa é gigante no jogo podes andar podes saltar podes correr podes andar de moto podes andar de carro tens mil e uma maneiras de subir montanhas tens vários artefactos e várias coisas que te vão fazer melhorar a tua performance vais poder aumentar também o teu nível de intrigador porque como já tinha dito neste jogo vais entregar mesmo muita coisa é o objetivo principal do jogo é levar coisas de um lado para o outro desbloqueando assim novos caminhos novas zonas aumentando assim o teu fast traveling que tu vais poder saltar de um lugar para o outro no mundo mas para isso como é óbvio em vários jogos já é assim vais ter de desbloquear alguma coisa pessoal a nível de experiência do jogo sem dúvida alguma foi uma das melhores experiências que eu tive na Playstation 4 e podendo jogar o jogo 3 semanas antes do seu lançamento é incrível a quantidade de poucos bugs que eu encontrei para vocês terem noção eu apanhei dois bugs no jogo um fiquei preso debaixo de um carro não conseguia sair de lá e o segundo eu simplesmente quando ia para levantar a encomenda a encomenda bloqueou e não dava para levantar isto foi logo no início cimbalo recebi o jogo e um loading resolveu o problema e os loadings estão automáticos portanto muito provavelmente se tu ficares preso em algum sítio ao fazer um loading rápido tu vais logo para 5 minutos antes 1 minuto antes e não tens problema absolutamente nenhum foi os únicos erros que eu encontrei num mapa deste tamanho o que é simplesmente incrível também de ver que este jogo foi ou seja o motor do jogo foi cedido pela Guerrilla Games responsáveis por Horizon Zero Dawn um dos melhores jogos de Playstation 4 e eles próprios além de lhes terem agradecido fizeram aqui alguma menção ao jogo num excelente easter egg pessoal simplesmente eu adorei Death Stranding vou continuar a jogar a fazer o resto das missões tenho muito texto para ler isto tem muito muita história como já vos tinha dito portanto pessoal corram e comprem este jogo em pré-order não tenho problemas nenhum em dizer comprem este jogo é simplesmente fantástico pessoal espero que tenham curtido aqui a review do jogo Death Stranding de Kojima para a Playstation 4 espero que tenham curtido atenção que este jogo também vai sair para PC portanto se não tiveres uma Playstation 4 não te preocupes vais poder comprar o jogo para PC pessoal espero que tenham curtido deixem aquele like bem maroto para apoiar aqui o canal deixem também nos comentários o que é que vocês acharam desta review do Death Stranding e já sabem se não tiverem subscritos no canal subscrevam o canal ativem as notificações para não perder pitada até breve do Death Stranding Obrigado.